Olá pessoal boa noite galera mais um vídeo para estar auxiliando os nossos inscritos no canal agora vamos de iPhone 7 iPhone 7 que não gravava áudio como que nós vamos testar esse iPhone 7 mostrar para vocês qual o teste que é feito e qual a solução é que a gente resolveu aí ó vocês vão entrar no gravador de áudio nesse aqui ó ele costuma estar vendo a subpasta vou botar aqui ó você abre a subpasta ele aqui do lado ele vai aparecer assim para você porém quando você clicar vai ficar assim não dá nada é como se você vai estar clicando aqui em cima não vai dar nada isso é um problema típico de codec de áudio no meu caso foi resolvido tá aqui a minha placa doadora iPhone 7 iPhone 7 Plus pessoal mesmo problema ela tá logo aqui ó esse é o codec eu vou mostrar para vocês no microscópio o serviço que é feito aqui nesse codec olhando aqui o meu vocês podem observar que já tá aí 100% da barrinha de gravação então beleza gravando 100% vou ligar o meu microscópio para que vocês possam ver o serviço que é feito no caso deste aparelho vou colocar a placa em pé nessa posição aqui tá ordem de serviço iPhone 7 não faz chamada chamada em ligação fica mudo então esse era o problema relatado aí pelo nosso cliente vou alinhar aqui o meu codec para mostrar para vocês esse aqui pessoal já foi um codec já foi feito também tá então vamos lá ó pessoal esse é o codec vou pegar um zoom então vocês vão olhar bem a posição vocês vão procurar o alinhamento pelos capacitores para você entender a posição que tá a sua placa para não ter falha na hora de fazer esse jumper os pinos que rompe pessoal ó essa segunda resistência leva ao terceiro pino e ela rompe então esse aqui ó no meu caso no que eu fiz esse foi um dos problemas então fiz o jump aqui e foi feito porém quando você arranca costuma esses dois pinos também arrancados são GND então tem que ser feito GND e eles são interligados nesse capacitor aqui também costuma achar no microscópio você costuma ver aqui ó o restinho dele se não ver liga um no outro faz uma bolinha aqui uma bolinha aqui e liga nesse capacitor que é o lado terra do capacitor esse é o pino que mais dá problema mas tem também outros pinos vocês vão contar aqui ó 1 2 3 4 5 6 pino 6 também costuma romper então você já tem que olhar esse pino testar se ele tá dando continuidade 6 6 7 pino 8 também costuma dessa falha e pino 9 então isso aí é os pinos que dão problema é caso arranque alguns pés igual aqui tá arrancado olha no esquema elétrico aqui em cima também tá arrancado então vocês vão olhar no esquema elétrico se é GND ou não sendo GND ou NC você faz o seguinte os que que for GND você tem que colocar no lugar porque são terras NC são não conectados ou não existe aí na placa então vocês podem descartar esses componentes eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática no computador ó para que vocês possam entender tudo que tá azul são GND perdão tudo que tá cinza são GND tudo que tá azul são NC ou seja se eu perder esses pinos azul não tem problema todos azuis não tem problema então são NC ou seja não conectados pino laranja são todos os positivos quando clicar aqui na nesse esquema ele vai interligar para mim onde eu posso fazer ligação atenção sobre o GND que perde falei para vocês aí esses dois que costumam arrancar ó eles são interligados aqui nesse capacitor 1 2 3 4 5 6 esse seria o pino que também perde onde ele é interligado que fica na frente mas aqui mesmo você costuma achar um pedacinho de solda perdão é o 6 1 2 3 4 correto 6 7 pino 8 também perde ó tá bem pertinho para interligar e o pino 9 se caso perder também tá bem perto então bem fácil faz esse jumper não põe máscara UV aqui nesse pino não coloque máscara UV faz o seguinte coloca máscara UV somente aqui deixa ele solto quando você baixar o codec aqui em cima ele vai automaticamente colar em cima do codec sem a possibilidade de haver essa falha novamente então fazendo isso seu aparelho está aí pronto então é isso aí pessoal eu espero que esse vídeo tenha ajudado as dicas aí tem ajudado vocês um abraço inscreva no canal que Deus abençoe a cada um de vocês qualquer dúvida meu zap tá aí na capa do meu do meu canal então pode perguntar fui o fone 7 não grava áudio não dá áudio em ligação um alô som dois aí funcionando para a placa doadora problema pessoal é o codec o codec de áudio você tem que arrancar o codec fazer dois jumper o pino c2 aqui ó aí o terra costuma arrancar você faz aqui dois três terras aqui também ou seja três jump nessa região aqui e o aparelho volta aí 100% tá aí resolvido